Será que está tão difícil de entender? Sou a razão do teu cotovelo doer Diz-me o que é que vais fazer Enquanto tu invejas todo o people está a dizer Go Alan, go, go, go Alan 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 Olhos postos em tudo que tem Número 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 É, é número Antes de mais Antes de mais, dá um ralo aqui ao pessoal Que está a colher aqui na casa Cumprimenta o pessoal daqui de Moçambique Boa noite, people Salomão Rei Com empate a suar Vocês sabem que eu não falo muito Quem está mais preparado é que ganha Então desejo sorte para o meu adversário E que façamos um clássico É, Paitios, dá um ralo aqui ao pessoal da tua casa, mano Boa noite, família É, Paitios, uma casa aí que é dono de Iruas Construtor de Campas Vamos fazer a cena, bro Que vença o melhor Vamos lá, Salomão Três minutos no primeiro round Como é que é todo mundo, nigga? Round one Quando disseste que em Moçambique tem cemitério Sério, que fiquei muito feliz Eu disse já que em Moçambique também tem cemitério Tenho a oportunidade de enterrar o Epachoswane no seu próprio país Mas o meu objetivo é te matar, te queimar, espalhar cinzas em todo lugar e deixar a tua alma em estado de guerra Não pensas numa possibilidade de ser enterrado porque do jeito que você pode, te enterrar é desvalorizar a terra Qualquer um consegue ver o teu insucesso como músico, só te invejam os viciados em invejar O que rimas não vale nem sequer um medical, então é injusta a organização cobrar as pessoas que vieram te ver a rimar Não vim aqui para falar do teu passado, mas merece ser recordado que a tua batalha com sua deixou muita gente a desejar Mandaste barras tão entediantes e no momento que repavas as pessoas só abriam a boca para bocejar Chega a ser um plenarismo se eu disser que estou diante de um burro moçambicano Mesmo na empresa em que trabalhas só ocupas o cargo de segurança Porque és muito macaco para a área dos recursos humanos Se apresentares um futuro risonho e teres o sonho de ser alguém, a tua família já não se interessa Porque eles te formaram para seres um cientista, mas até agora só consegues inventar conversa Eu não quis te falar isso na cara, mas a vontade está mais alta que a razão A única forma de evoluíres na vida é te entregares aos portugueses e pedires uma nova colonização Dizes que carnes podres ofereces a piranhas, mas se forem secas não dás a refeição Eu ofereço lixos como tuas malucos, porque eles são os únicos que não se importam com a qualidade da alimentação Toda ação tem uma reação, só não acredita nesta afirmação quem tem uma mente louca É sabido que todo angolano tem um savib por dentro, mas tu como és moçambicano dentro de ti tem a Matilde Conjo e a Liloca Eu, tudo o que deu para ser futilidade como as brincadeiras que apresentam na tua tape TDM, o que eu cuspo é água benta, mas o que cuspo é cerveja proveniente da vossa fábrica CTM, tu aborreces o povo porque quando eles querem ver algo positivo, tu cortas a energia CTM, por esse motivo serás espancado e deitado na linha feira de Moçambique CTM Yo Yo Somos divididos pelo fator cronológico no rap, o meu papel é benevolente Tenho que exigir respeito a todos os fazedores dessa arte, porque quando eu comecei a cantar o teu pai ainda era adolescente E atualmente no rompimento eu estou a ser visto como Cristo Salvação de quem quer começar a cantar Atualmente no rompimento tu estás a ser visto como Cristo Tenho planos de te crucificar Yo E o apetite de matar rappers de Moçambique já vem nos nossos planos a longos anos Só em 2015 quando meu pai vivia em Matola, Matola, mais de 14 rappers moçambicanos Yo Yo O mesmo farei com este vigarista machista que se inspira em cientistas e humoristas E Pacho Suani sai da minha pista Eu sou um camionista que não despista mesmo estando nas suas vistas Seu oportunista Caíste no rap por engano A tua burrice é crônica mano Tu não és um ser humano És um conjunto de micróbios que ficam em fezes Na barriga da tua mãe tem um contendor Onde tu e o lixo dos teus irmãos ficaram nove meses É Pacho Suani Round 1 Ey yo Meu puto Salomão fecha a boca Na verdade no meu coração tem Matilde cônjuge ali louca Porque são elas que me beijam todos os dias enquanto você fica com Fly Squad Enquanto põe o pênis dele na tua boca Ey yo Me comporto como o estado e todo o espaço é meu por legitimidade Mesmo que um cidadão tente por cerca Estou arrancando o espaço de MCs pulando cerca por cerca por cerca de 24 horas por dia E pouco me importa se chego na hora incerta Como forma de mostrar que não devias fazer parte desta corporação Vou entornar no teu corporação e ordenar o meu cão anjo da maldade pra te devorar E por ser contera antes de ser tapado contera pelo meu brado a cadabra direi calma boi Primeiro devorar Por isso saibam camaradas que hoje esse puto vai saber quem sou Pra ser sincero meu brado aqui não há pão pra malucos porque a padaria fechou O trigo acabou, a lenha esgotou, sal se despejou, padeiro capotou Por isso nem quero saber porque que você me enfrentou Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Causo tenebrosidade com minha agressividade e não há sequer um MC que consiga superar essa intempérie Após ter matado o punchlineiro, desliguei o disjuntor E tu não tens como escapar porque todos fazem parte de um circuito em série Decalco neste palco o alto retrato do meu ser pra me representar Mesmo que este espetáculo fosse realizado no cenáculo da Igreja Universal O talento em ti não deveria se manifestar Sou um hacker Sou um hacker de chapéu preto que instalou adweas no seu mostrador facial Que não te deixa se agregar aos bons e por causa das suas ações é acusado de segregação racial E pro teu azar o teu nome tá escrito com letras maiúsculas no meu date note Só não receberás notificações das malícias que estou a te causar porque os ataques estão sendo executados em quiet mode Não tens como me prender porque eu cuspo versos letais e uma frase minha te aleja Se fosses da polícia só conseguirias me colocar entre as grades porque eu gosto de beber cerveja És uma aberração que demonstra falta de concentração e uma deplorável taxa de retenção Ao passo que eu sou o início do fim da tua inspiração Te aplico barras de alta vituperação Dilato os teus orifícios e te ponho a calcular a taxa de penetração Tenho uma dureza equiparada ao martelo de toi e a minha massa é indestrutível Nesse palco és apenas um eletrão A tua massa é desprezível E por eu ser um gás nobre não deveriam me trazer apenas um eletrão Então aprendam a acertar as equações Tragam mais sete gladiadores para esse palco pois para o vosso conhecimento o equilíbrio É um gás nobre para oito eletrões A tua burice quando comparada ao teu corpo atinge um ponto crítico Se ambos fôssemos jogadores tu sempre sofrias bullying Pois não me vences nem no campo de futebol e muito menos no campo científico Se uma pessoa não aprende com palavras aprende com chicotadas Por seres impotentes e muito feios A tua dama considerou a vossa relação temporariamente terminada Já que ela quer que eu abra nela valas e alas para te facilitar o trânsito Diga para ela que se quiser terminada Todo oceano Atlântico e Índico Aí indico a direção da felicidade eterna Na tua frente parto a cama lhe amputo as pernas E lhe mostro a direção de volta a casa Tempo! Segundo round! Rei Salomon! Yo! Silêncio! Tá contento? Yo! Ouvir-te a rimar é mais triste com um casal que perdeu quatro filhos num som enche Poeticamente és um anão, por isso precisarás 308 andames para conseguir chegar aos meus pés Tu és um lixo rejeitado na reciclagem, pela tua imagem todos conseguem ver a tua podridão Até o defensor dos direitos humanos aconselha todas as pessoas a te tratarem com discriminação A tua burrice é um problema matemático que nem o Pitágoras daria a solução E do jeito que você podre, mole, sem estética, acredito que a tua mãe não te deu a luz Te deu escuridão Eu, és um homem do século XXI, mas os teus atos são provenientes de homens primitivos O teu retardo mental é macroscópio, se o teu pai soubesse que o filho seria você, usaria mais de sete preservativos Só de pensar que vais me ganhar já e tentativa de suicídio, para de pensar o que não deve ser pensado Nunca terás uma vida próspera aqui na terra, porque o teu futuro está a ser processado por plagiar o teu passado Sou mais avançado que você em todos os campos da vida, isso é sabido em Portugal, Moçambique e Angola Quando Deus criou a humanidade, lhe dei mais de setenta ideias, ao passo que tu foste feito distraído quando Satanás se coçava nas bolas Aprenda que a vida é uma escola, pois nela teus professores universitários são alunos Estas opiniões para a sociedade não são válidas, por isso as pessoas só precisam ter um fio lógico para amarrar os gatunos Tudo o que falas no rompimento é calúnia, porque as tuas políticas promovem argumentos banais Tens um perfil adequado para ser o pilar de uma comunidade onde noventa e nove dos habitantes possuem ser os problemas mentais Acusas os intelectuais de sujarem o teu currículo, mas são os teus roubos que têm de negrilo O teu currículo diz que há muito tempo já anda sujo, na verdade as pessoas só querem encardí-lo Hoje te meteste em barafunda, é neste momento que o teu bar afunda Estou a rimar contagentes e contagentes, então conta a gente que veja enquanto a tua mente inunda Te mato com cossenos e cosseno, então coce no rabo e verás que te meteste numa situação imunda Já não estou a rimar só para mim, pois enquanto o vento sopra a mim, sopra a mim Esperanças que farei cortejo fúnebre da tua alma Tu e eu somos tão diferentes, pois a única coisa que temos em comum é que eu também faço sexo com a tua dama Eu sou um pateta, só espero que isso não te assai Eu sou um pateta, só espero que isso não te assai E sempre que acordas vivo a existência se desmoraliza e com a morte fica comprometida Até o Deus que te fez só criou o apocalipse porque nunca foi a favor da tua vida Perdeste a partida, te deixo com a perna partida e em contrapartida te chaco em frente dos teus manos Nesta partida um gajo te engravida e em seguida te deixa um filho com traços do angulano Vai sentir o meu pau dentro do teu ano Serás obrigado a trazer o meu filho próximo ano Ao longo dos anos notei que és um musulmano porque rezas com o cu no ar com a intenção de assediar o Alain Rompimento se tornou como a FIFA e eu sou a revelação dessa merda como o Mohamed Salah Time! Uh! Segundo round, a paz just won! Hey yo! Salomão, sinceramente você gosta de brincadeira? Eu acredito que nós fudemos a mesma dama quando jogamos naquele tabuleiro de madeira E dissesse que eu aprendi a prostituição com a minha mãe Sim, porque ela era dona do bordelo onde a tua mãe era puta Eu perguntei a ela, sempre que bato aquela senhora ela diz Não saia a paz just won! Porque com os outros eu não quero essa luta Então venha comer a fruta Hey yo! Tu não estás preparado para esse bombardeamento e mesmo que venhas com tua gangue nenhum de vocês me atrapalha Foram as minhas ações que inspiraram Dali Carnage a acreditar que quanto mais senhor deramado em treinamento, menos sangue será deramado em batalha Por isso, independentemente do teu compasso de espera, acredite que te criarias problemas porque a vitória foi feita para mim Se esperasses por ela sentado, terás problemas na redução de expectativa de vida, síndrome metabólica e doenças no rim E se esperasses por ela de pé, também terás problemas maiores, não só na decomposição do teu corpo, mas também nos membros inferiores Quero com isso dizer que independentemente do que poderia acontecer, tu só poderias te arrepender por ter feito tanto esforço Porque para além de entortar o teu pescoço, triplicar os teus 206 ossos, colocar flores no teu vaso sanguíneo, te ver morto ainda seria pouco Todo rei não sábio representa uma ameaça ao Estado e como consequência o povo sofre com problemas Mas qual foi o critério usado para me colocarem com esse coitado que pensa que cinemática fala de cinema? A partir de hoje vocês devem aprender a me valorizar do que gastar 100 mil meticais e dar muito dinheiro para esse cão vir no jaldrabar Saibam que nesse tempo em que a crise se faz sentir até nos ossos, ao invés de gastar esse dinheiro para comprar um cão Vale a pena a malta beber até ladrar Tu precisas do nutricionista para te explicar quais alimentos a dar os argumentos que você sustenta Hoje vais te complicar porque acabo de transformar em massa aspargueta a sua massa cinzenta Terás ausência de todas as funções neurológicas porque o meu alter ego quer que tenhas uma morte encefálica Apliquei um vírus no ruto do teu cérebro por isso não tens como repor as definições de fábrica És fraco na imaginação, não consegues controlar a tua respiração e precisas de uma programação neurolinguística Olha ele do jeito que é burro Até para fazer divisão silábica usa as máquinas científicas A tua fraqueza mental trabalha a teu favor e te deixa saudável És um lixo importado para Moçambique e para piorar não és reciclável Neste game eu sou a placa mãe e tu és o periférico descartável E neste ambiente estás submetido a uma arquitetura escravo que te leva a um local inimaginável Vieste para cair e não levantar, essa batalha não vai te alavancar e do jeito que tu tá a espancar Talvez haja uma forma para eu me descansar Numa cela vou te trancar, os teus olhos arrancar e só vou relaxar Quando ver Van Dizel Nelson Freitas ou alguém careca a trançar Último round 5 minutos Rei Salomão É assim Perdeste tempo sonhando que vais me ganhar Infelizmente os teus ensaios não valeram para nada A porta aberta para a tua vitória só existiu na encarnação passada Agora ela se encontra fechada Te deixas ser iludido por gargalhadas sempre que dropas sem critério Se fosses inteligente saberias que na vida os mais engraçados não são levados a sério E eu não sinto aquilo que rimas e estalei um antivírus contra barras fracas dos meus órgãos sensoriais Não consegues lutar na vida porque as tuas dificuldades são mestres de artes marciais Em vez de fazeres comparações sobre as nossas faculdades mentais O justo seria a tua humildade curvar-se diante da minha inteligência Foste influenciado facilmente pelas drogas Por isso a tua massa cinzenta não foi suficiente na construção da tua consciência Estavas na formação para a polícia mas pela tua incompetência foste expulso da corporação Nunca levaste nenhum humilhante na esquadra porque a tua ingenuidade só te permite prender a respiração E eu És connotado como um aldrabão sempre que tentas falar de relacionamentos Porque tu nunca fizeste sexo Mesmo quando dizes que tiveste sonhos molhados é porque estavas a sonhar com afogamento E nesse momento não estás a ser rompido à toa mas sim por uma justa causa Tiveste três meses de preparação tias tudo para superar pelo menos a minha pausa Desvalorizaram os gastos feitos no aeroporto pensando que encontraria um forte adversário A tua existência é um conto de fada porque até o teu espírito é imaginário Tu não entendes nada sobre rimas por isso vim para te passar o sumário As tuas palavras nas frases são mal empregadas a tua boca precisa de mais funcionários Yo! Os teus neurônios são como discos riscados no chão por isso é que funcionam com muita falha Se todos os moçambicanos fossem burros como você Em vez de Portugal seriam colonizados pela Somália É triste saber que em todas as escolas que passaste foste o aluno que sofreu mais maltratos Todos os professores que te deram aula e só não te tratavam de caro aluno Porque sabiam que tu eras muito barato Socialmente não ocupas nenhuma posição e só existes de uma forma caricata Até agora se não aparece uma pessoa e te dá tiro É porque todos já descobriram que as munições não estão baratas Para a classe judiciária não és importante como o contrabando de uma andorinha Arrocha a tua melhor companheira porque ela nunca deixou a tua carreira caminhar sozinha Não quero comparações absurdas que desfavoreçam o nosso grau de assimetria Porque tu nunca vais chegar aos meus pés e mesmo que eu tentar te pisar na cabeça A profundidade do teu baixo nível não permitiria É sabido por a maioria que temos os melhores rappers de África E o melhor do rompimento é ele Pela vossa incompetência rimacional por isso em Moçambique Só respeito o Azagaia e a família dele Agora a coisa vai ficar séria Vai ficar séria assim E eu sei que tens te questionado porque deste nome Qual é a semelhança que existe entre eu e o Salomão Então fique relaxado Abre a mente porque eu vou te dar uma breve explicação Salomão foi um homem muito sábio conhecido como rei de Israel Eu sou um homem com conhecimentos divinos E atualmente o rei da RRPL Depois de Saul passar o trono a Davi Ele se tornou o terceiro rei nas terras de Judeias Eu também sou o terceiro rei da RRPL Substituindo o mente mágica e o maestro Bea Com seu reinado deu tranquilidade a todos E ensinou o povo a resolver os problemas sem intrigas E eu com meu reinado dei tranquilidade a todos Por isso é que o anjo da maldade já não gosta de brigas Salomão teve setecentas mulheres e trezentas namoradas Mas no final só escolheu uma para ser a sua mulher E eu as minhas namoradas são dezesseis cenas, cadabra, subaia Mas a única que eu escolho para ser a minha mulher é você Eu nunca romperás um niga como eu que tenho inteligência ao dobro E tu nunca serás inteligente nem que todos os cientistas se reencarnarem no teu corpo Eis um moço louco sem foco Só porque ganhaste uma batalha internacional Pensaste que na lusofonia já estás no topo Mereces um soco e bloco em todo o corpo Porque se tu formas campas com as palavras eu faço o terramoto como eu sopro Porco Porco Pau que nasce torto Porco Porco Só de olhar para ti facilmente eu noto Que o teu corpo está vivo mas o teu espírito está morto Pau que nasce torto Para provar que eu sou superior a ti vou meter uma capoeira na cabeça e deixar o corta galo contigo Yo! És tido como um preguiçoso porque até na cama tu não trabalhas Do jeito que estás a ser fodido Desculpe o fio que para se masturbar As pessoas estarão a se excitar com essa batalha Último round É o peito Round 3 Miúdo eu acho que estás a fazer confusão People Não façam confusão principalmente quando se trata de alguém com o nome Salomão Vocês sabem que a história estuda-se no tempo e espaço como disse Luciano Febre Por isso não podemos comparar Rei Salomão de Angola Filho de Rei Hélder E Salomão Rei Ou O Rei Salomão de Israel O Filho de Rei Davi E eu Silêncio people Time, 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 relaxa Não vamos esquecer Do tempo que passou Não vamos esquecer Do tempo que passou Não vamos esquecer Do tempo que passou Quem pode esquecer o que passou Ei, eu Esta canção servirá de recordação não apenas para ti mas também para o Fly Querendo como não vocês saberão que a nossa primeira aparição na Angola foi um teste Por isso vos oferecemos nicotina e da Araguai Ei, eu Ei, eu Até especialistas genomismáticos nunca conseguiram superar as moedas que já apanhaste meu truta Gostas tanto de banana que só não te chamam macaco porque a que me refiro não é fruta Sei que já tens a resposta do porquê de teres a parte traseira vaga É que enquanto eu e duas caras falamos da lei de conservação de massas Tu e o Fly Squad falam da lei de gaga Ei, eu Só quem pode enfrentar a morte entra no Olimpo Mas como é que tu te armas em uma matriz e achar que podes entrar com este garimpero no garimpo? Agora vou te deformar Esta forma será muito terrível e você terá formas de ser abandonado neste palco Sinceramente Este Salomão aqui, o Gui não mentiu Ele está assim, mas quando lhe darmos banho com a rame farpado vamos descobrir que de fato é mulato Ei, eu Não te armes em peixe grande e achar que podes competir comigo no meio das águas do rio Mbeluzi Se eu estivesse na Angola derrotaria em Pelá, em Moçambique e Frelimo, na Tanzânia, chama-chama Pinluzi Tu nunca me vencerias mesmo que viesse para Moçambique antes dessa batalha ao Fly te revasse para Mamboni E tivesse mil banhos nas águas do vovô Mazuzi Olha só para ti Pernas finas tipo frango, cabeça feia tipo hiena, boca de engoluve Ei, eu Ei, eu Salomão, rei, você não está preparado porque eu descobri que você é muito fraco Não sabe dar nenhuma resposta Quer fazer comigo a posta, sua bosta Eu te digo para a Angola, volta Porque aqui, uma coisa que você vai levar é só e só derrota Fly squad Eu sei que tua boca é esquadra e atrapalha esse mundo que vem aqui pensar que vai nos romper Os duplos sentidos e trocadilhos nós já fazíamos há muito tempo e vocês roubaram Agora vamos esclarecer Essa coisa nós fazíamos em beat e vocês usaram no rompimento E agora vocês se fazem dos primeiros Mas agora estão muito enganados Porque nós somos os próprios pioneiros Ei, oh Ei, oh Nesta batalha se tu saires vivo acreditar que de fato você é o gajo que a gente vai ver como bom Mas a cada dia que passa nós temos demonstrado muita ciência, conhecimento e muito som Mas sinceramente você é mistura de muitas coisas, eu não te entendo Mente mágica é você Mestre B é você Gui MC é você E você, quem é você? Você não é você Ele é ele Ele é ele Lhe matar Lhe matar Ei, oh Não te engana com esse povo que parece não ser maldoso Aqui a regra é cada um por si e Deus pra quem não é preguiçoso Saiba que pra nós tempo é dinheiro e ninguém se preocupa com aquilo que não serve Aqui ouveram que produtos subiram, ninguém se manifestou Ouveram mortes não justificadas, ninguém se manifestou Pela morte desse insecto alguém vai fazer greve Alguém vai fazer greve Morreu ou não morreu? É mulher Zanoé? Vamos lá ouvir a canção Ei, oh Ei, oh Fique sabendo que eu represento poesia viva Por isso que pra te educar não me foco em dísticos Sou uma pessoa reativa e proativa Daqui a alguns séculos meus feitos serão duvidados Tal como de Sansão, Hércules, Aquiles e outros contos míticos Eu acompanho os teus gestos quando fazes na garganta Porque sabes que aqui você não me levanta O que eu estou a fazer contigo é a única coisa que vocês não conseguiram fazer Com o próprio disjuntor Fly lhe enganou Tens que devolver o dinheiro daquele rompidor E agora já vos pegamos, você não tem como nos burlar mais Vocês não tem como porque nós aqui temos bomba e vendemos nas botijas de gás E a cada dia que passa descobrimos que só podemos vos ardestrás E agora há de ouvir Time, time, time Enquanto os niggas gritam Epaitos, one, one Duas negras É o rap É o rap Yo Terminamos a batalha Já sabem O resultado fica ao vosso critério Deixando nos comentários One Será que está tão difícil de entender Sou a razão do teu cotovelo doer Diz-me o que é que vais fazer Enquanto tu invejas todo o people está a dizer Go Alan Go 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 Alan Go Alan Go Alan Go Alan Go Go Alan Go Alan Olhos postos em tudo Que Alan 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 Alan